Um motorista colidiu o carro contra um poste da rede elétrica na Avenida Pavão, em Bombinhas. De acordo com informações, há suspeitas que o motorista tenha passado mal, porém não se sabe ao certo se antes ou depois da colisão. Populares relataram que virou um homem sair do veículo com a mão no peito. A vítima foi atendida pelo corpo de bombeiros e retirada do carro com a ajuda de uma maca.